PAUPITOS ABERTOS E SENHORES E SENHORES O JOGO ESTÁ LIVE AT1 CONTRA UNJUSTIFIED PELO MAPINHA DA INFERNO O PRIMEIRO MAPA DESSE MD3 Lembrando que AT1 Escolheu o outro mapa A UNJUSTIFIED PICOU INFERNO E AT1 escolheu o que? Não sei, porque eu esqueci Mas manda exclamação mapas aí que você vai saber E o terceiro mapa será uma ANSIENTE, ACRIDITO EU E aí, vamos lá, mano, vamos lá Um salve pro Raiz e pro Swiss Dude Vamos chegando aqui no primeiro mapinha Aqui desse MD3 Lembrando que AT1 vencendo aqui praticamente Garante de vaga nos playoffs Ó, overpass da AT1, hein E acertei a ANSIENTE aí do final Então se a AT1 ganhar esse mapa, praticamente é playoffs Confirmados, hein, ó, entrada acontecendo O mapa só consegue levar um, tá escondidinho ainda O jogador da AT1, veio o flash, enfileirou Meu Deus do céu Era uma fila de TR ali pra cima do pesadelo E vai ficando num 3x3 Cai aí o maluco nas mãos do Feltner Atiando a desvantagem agora Mas o IDK tá se aproximando Tá escondidinho ali O micro miado O IDK consegue Três balas 2x2 IDK pra cima deles E aí vai caindo a casa Feltner com duas kills E o primeiro ponto Tá UNJUSTIFIED, cara Que dureza Bom mesmo é comer lagosta da praia Pra ostentar Porra, cara Tamo junto, Lucas Bom estudo aí pra você, meu mano Obrigadão aí por fortalecer no ghost da live É ghost? Como é que chama mesmo? No lurk, né? Lurk da live Tamo junto, meu velho Venhamos de forçado Aqui no round número 2 A AT1 tem aí Eagles Tech Nines Na verdade Tech Nines não Five Sevens, cara Tô drogado Eagles e Five Sevens Pra tentar contestar A UNJUSTIFIED Eu já vou perguntar agora, galera Vocês acham que aqui é 2x0 Ou 2x1 para a T1? Que não tem perigo Da gente perder esse jogo Tem? Pior que tem, né, mano? Pior que tem, né? Pior que tem Deve ter, né? 2x1 pelo conteúdo Mandou o ViniHawks Olha essa H É na boca deles, ó Olha essa H É, mano? Eu acho que veio Outra H é do meio Sei lá o que aconteceu Mas o Tenski Tá com 5 de vida E aí a vantagem Que já era Pro time da UNJUSTIFIED E eu não sei Como é que tá mais Porque, mano É um tiro só no Cyrix Na verdade são 2 tiros Mas o HS mata E o Tenski Com 5 de vida Se esbarrar nos amigos Se pai decai, hein? E vem a entrada Da UNJUSTIFIED Flashbang do maluco Abre tirando Abre atirando 2 kills pro maluco Quase o terceiro E agora o Malvis Vai ter que acertar Os que é outra Meu Deus Olha o Malvis, mano Que pedrada Do guatemaltecozinho Mais brasileiro do mundo Mas ficou no 2x2 Ainda round perigoso 6 de vida Pro Feltner Era o cara Que tava miado, né? Antes Ainda tá vivão E aí O round Que tava disputado Vai ficando Muito difícil Pro TRK Que tá sozinho, cara Eu ziquei Dona Pesa Perdão, Dona Pesa Nossa Senhora Aqui é guardar, hein, mano Aqui é guardar Guarda o colete TRK Ele sabe Tá difícil esse round, mano Ele vai ficar por ali Se der sorte Explode uma arma Lá pra base CT Mas Não deve acontecer também E vai ser aí O Segundo ponto Da Undias Fire Mas pelo menos Deu um prejuízo, né? Deu um prejuízo Quem morreu? O TRK morreu? Não Morreu não, pô O cara morreu? O cara do outro time morreu? O Felter morreu, cara? Beleza, hein? Então toma aí, ó Mano, IDK Achei que era um maluco Olha o IDK, cara Duas tagueadas já, mano Mano Esse round aqui Tá muito bom pra gente, cara Pior que no outro Tavo também, né? Mas esse tá muito bom, velho É dois caras muito meados Tenso que com metade da vida Tem uma HE? Não tem uma HE Esse é o problema, né? A T1 forçou e forçou de novo, velho Forçou e pediu um truco Olha o Mofessar aí, ó Tamo junto, Mofessar Seja bem-vindo mais uma vez, meu mano Empurrando a T1 E o Mofessar, ó O que nessa? Vamos que bora, guys Maluco escondidinho, hein? Ó, ó Ô, câmera-me Você tá de brincadeira comigo, câmera-me Você tá de brincadeira comigo, câmera-me IDK O maluco não foi visto Meu Deus Que beleza de round É quatro contra um É somente o Just Two Easy O maluco que é, ó Ponto da T1 No forçado, meus amigos A T1 Acho o primeiro round do jogo Que beleza de round da T1, cara Que qualidade, mano O IDK pegou a scout Taguiou dois E o resto é história, né? Um salve para o Matt CVP O League Kill O Arthur O Nico E o Elmer Estamos juntos, senhores Obrigado por estar seguindo o canal, hein? Quem foi o Matador contra a IG Hoje no segundo mapa Foi o IDK, cara No primeiro eu não lembro Mas olha a T1 Olha que delícia de round, velho Eles forçaram? Eles forçaram Tava todo mundo de Tecna Nicolete, ó Meteram o Rushzão B, cara Que delícia, velho Vamos lá, mano Vamos acabar rápido aqui Hoje eu quero dormir cedo, hein, guys Sem querer zicar Mas já zicando, ó Mais um aqui do maluco Segundo ponto da T1 O maluco está quanto? 6 barra 2, mano Como é que ficou nos palpites aqui de vocês? 73% de T1, né? Tem uns safados aí palpitando na Unjustified Que eu estou ligado, né? Vamos nessa Vamos nessa, mano F Beleza, né? Beleza Beleza Ele sabe Ele sabe Ele... Ai, meu Deus Beleza 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 É somente o Tenski vivo? E como diriam nossos amigos do Rio Grande do Sul e talvez do Paraná Ele Tenski morrer, né? Tu Tenski morrer, Tenski Estamos aí no 3 a 2 É o pessoal do Sul que fala assim, né? Tu Tens... Tu Tenski... Não fez sentido, então não fez sentido Então tá bom Santa Catarina fala assim... É Santa Catarina que fala assim, né? Ouviu Bá, mas tu não fala Bá Fala Bá? Guria, mas tu Tenski Tu Tenski É loucura, então? Ninguém conjuga direito, né? Ninguém conjuga o Tu direito, né, cara? É, então tá aí Então tá aí Então o Catarinense não fala o Bá, né? É só o Paranaense... É só o Gaúcho, então, que fala o Bá? O Paranaense não fala o Bá também? Olha o TRK Beleza Só um aqui, mas... Pelo menos Um aqui veio, né? Mano, olha esse jogo bugado, velho Olha que jogo bugado O maluco jogou a smoke dentro do fogo E não apagou o Molotov, cara 3x2 Maluco 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 Que beleza Somente o Cyrixil E aí a T1 vai chegando perto Do seu... Que isso? Nossa senhora Quase TK Quase Quase que você... Que você mata o torcedor da T1 do coração Bah, mas capaz, meu O sotaque mais bonito do Brasil é o paulistano Porra, aí é foda, né, mano? Aí é foda, né? O paulistano, ele tem vários sotaques, né? Isso eu acho engraçado, velho Mas não acho bonito, né? Não, aí não, aí não, paulistano tem sotaques, tem sotaques, tem sotaques, todos tem sotaques, né? Todo mundo tem sotaques E se você assumir que não tem sotaques, você tá falando que existe uma forma padrão de se falar E não existe Todo sotaque é diferente E é uma forma diferente De se falar a nossa língua portuguesa Sotaque corumbainse? Corumbainse, corumbainse, mano? Como é o sotaque corumbainse? Mano, que enfileirada deliciosa pro IDK, hein? Um a kill pra cada letra do Nick E é o quinto ponto da T1 aí 5x2 aqui, meus amigos Eu já vou falar, acabou, tá? Maluque 11 barra 2, mano O melhor sotaque é o do Rio e o pior de Santa Catarina? Pô, aí você forçou também, mano Sotaque do Rio, o melhor é foda, cara Brasília tem sotaque sim, dona Pez Inclusive eu acho muito da hora o sotaque do Brasília Que é uma mistura de... É uma mistura de Sudeste com Nordeste, cara Mas tem também, tem também É o guatemalteco rasgando a testa de todo mundo aí Do time da Unjustified Que isso, mano? Mano É a Super T1 jogando aqui, ó Mas tá vivo o Cyrix, vivo ainda Vai fazendo plant da C4, tá vivo, vivo ainda E vem aí um pesadelo, ó De M4 amassando o Cyrix É o Fjaldner contra 2 Tem o defuse? Tem o defuse Clicou? Clicou Ah, e ele é bom, hein Ele é bom, ele é bom É clutch zero É o Malbis Com 3 kills no round Ainda vai dar pra pegar a WP do maluco 6x2 pra T1 Mano Mano Os cariocas sabem que tem sotaque, cara Os cariocas sabem Sotaque não, né? Carioca é quase um dialeto diferente aí, cara Mano, a primeira vez que eu li A sigla de Papo Reto No Twitter Eu pensei Aqui acabou, velho Aqui acabou Eu não tenho mais idade pra usar a internet Quando eu vi PPRT Significa Papo Reto Aí eu falei Mano É aqui que eu vou jogar a toalha, velho É aqui que eu vou jogar a toalha PPRT É foda, hein Aí hoje em dia Hoje em dia nós sabe também, né? Hoje em dia nós sabe, velho Ó o Warrior Sabe o Warrior Você tá pelo espanco Hoje tamo Tamo bem, hein, mano Nessa inferno aqui, velho CZ O CZ é a sigla também? Meu Deus Os caras tão vindo, hein Os caras tão vindo É 2x2 O maluco escondidinho na área 2 ali Que beleza, maluco Ai 1x1, meus amigos Estava destinado pra si Feltner contra Malbis Toma latada na cara É só rasgar ele Ele já sabe Ele já sabe É só esperar que ele tá se batendo, Malbis O Feltner tá por ali Aí eu ziquei Aí eu ziquei, mano 6x3 A Anti-Ustified Sem justificativa nenhuma Chega aí ao seu terceiro ponto Ganhamos da IG, Marcelo Ganhamos da IG, mano Ganhamos, ganhamos da IG, velho Quem é de São Paulo? Mano, São Paulo São Paulo tem vários sotaques Dentro de São Paulo É bizarro, né, velho Tem o Porra, meu Os caras da Moca Os caras ali da Bela Vista Tem o Faria Leimer Todo mundo fala diferente, cara Aí se você for um pouco mais pra fora da... Da... Da capital mesmo, né Tem a galera que fala o... O... Paulistano das ruas Que delícia de round pro Malbis Meu amigo Duas flash do pesadelo Três kill Com assistência de flash Cara Todo mundo cego ali, mano Que isso, cara? Vou te falar que eu gostei muito da Fúria hoje Jogou demais Mas eu tô com medo daquele tanque de guerra Que é a Liquid com o Ekindar Tomara que o cacerado performe muito bem Amanhã Liquid e Fúria É isso mesmo? Vai ser da hora esse jogo, hein Vai ser da hora Plantou Já foi de base Mano, a T1 tá grandona nesse jogo, hein Tá grandona a T1 Tô gostando de ver esse S aqui, mano O Adnet dá uma entrevista pro Jô Soares Explicando os vários sotaques paulistanos contra o Carioca Aguarde demais Vou dar uma olhada depois, cara São Paulo é uma Londres melhorada, mano Ai, cara Essa entrou pra... Não tô zoando, tá? Sei lá Nunca fui em Londres Mas essa entrou no hall de frases Que eu nunca achei que eu ia ler na minha vida Eu não esperava ler São Paulo é uma Londres melhorada Respeito e sua opinião Não tô zoando Não tô entendendo do que você falou Só achei engraçado, velho Nossa, hein Aí o Tens que matar, matou, né Esse round aqui A gente vai ver se a gente tá com tudo mesmo Que é 4x3 Os caras tem... Tem granada indo pra executar Não tem molotov O que é um pouco mais tranquilo E a gente tá em 3 na B, hein Mano, o T1 tá sabendo de tudo, velho Até a leitura do round a gente tá fazendo bem, ó E o maluco já vai pescando O Tens que... Tens que matar, mas Tens que morrer também, né E aí veio o contato A flash foi boa Pela altura do Pesa Duas kills pra ele Agora sabe que tem mais um jogador no bomb O time da Unjustified Mas a posição do IDK é muito boa, hein Eu não acho que eles vão desconfiar daí, não, velho Eles sabem que a flash veio de longe, né E aí vai ver a entrada Por baixo, por cima Veio a flash veio IDK IDK é o nome da fera 3 de vida E o round prot 1 8x3 Que delícia Mano Como o cara não viu ele ali embaixo Eu não sei Mas que beleza, né Deu até sorte Tá do nosso lado agora Quem achou que ia ser um 2x1 Já tá acreditando no 2x0, guys Eu vou falar pra vocês, hein, mano Com esse S que a Tion tá jogando aqui, mano Se pá no final do primeiro mapa A Unjustified vai falar que não precisa mais jogar Vai pedir o WO, mano Mano, que CS é isso, cara Mano, direto é que os caras tudo cego aí pra Tion, velho Ó De costa, de frente, de lado Beleza, hein Que beleza Faz até parecer fácil, né Faz até parecer que eu também posso ser pro, cara É, o Malbis tem que desistir da SM4 O Malbis não tá no meta, mano O Malbis não tá no meta Não dá pra jogar com a SM4 ainda, guys Ainda não dá, velho Um salve aí pra galera que deixou o follow, ó O Chands, o Marcos, o Spantakill, o Fabir, o HDR, o LaLine, o Igor também Estamos juntos aí, meus amigos Muito obrigado por estar seguindo a gente Acompanhando a T1 nesta noite de quinta-feira Vamos vendo um trabalho impecável da T1 aqui na banana, ó São três eliminações E os Golden Boys estão vindo pro 12x3, hein E CS E CS maravilhoso Olha isso, olha isso CS é time trozado, Dona Pesa Estão jogando bem demais, cara Que isso, velho F Mas não tem round pro Just Easy, não Aqui é round da T1, cara Vai ser o décimo ponto, 10x3 pra eles, velho Olha aí, olha aí, olha aí Olha o senhor Alex aí, salve grande Alex Você veio pra SP tentar a sorte ou veio com o trampo certo? Eu já vim com o trampo certo, cara Eu já vim com o trampo certo Já vim com tudo certinho Eu tinha só, mas também era só isso que eu tinha Tinha o trabalho, velho Não tinha casas, não tinha nada, mano O bagulho foi louco IDK Um salve para o Savole Que deixou o follow, estamos juntos Ó Ó Que beleza, hein Que beleza, hein O TRK olhou para o Xuxa ali Achando que tinha outro vindo, eu acho Depois que ele matou o cara, velho Ele viu que o cara estava de costas Você percebeu, né Raciocínio rápido ali dele Igual demais, velho Um contrato e um sonho Por aí, mano Tipo, eu consegui Quando eu consegui um emprego pra cá Eu, tipo, tinha Eu tinha uma moto que eu vendi pra poder, tipo Pagar a vinda e... Começar, tipo, a pagar aluguel Essas paradas Foi só isso mesmo, mano Eu passei, tipo, um mês morando... Ai, velho Não, não dá não, guys Vamos para o próximo mapa Vamos para o próximo mapa Vamos para o próximo mapa Eu estou perdendo skill Assistindo a Unjustified jogar isso aqui, velho É 2x1 É somente o Sairx vivo E ele já vai pra valo, ó O maluco vai deitar Mais um Dezoito kills Volta, meus amigos Estamos de volta, hein Para a segunda metade do primeiro mapa T1 tem 12 Unjustified tem 13 A Mejera já apareceu aqui na porta Para me apressar Que ela disse que... Está com fome Que ia me esperar pra comer, hein T1, vocês... Podem influenciar aí A minha janta hoje, cara Um salve para o Sworefly Muito obrigado pelo follow A gente vai vindo a T1 de... TR Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que beleza, cara Duas kills para a T1 de volta Não tem mais ninguém no bombsite da A E aí o time brasileiro Vim para o décimo terceiro ponto Porque a Unjustified vai tentar esse round Não vai? Eles vão tentar Eles tem que tentar, cara Eles tem que tentar Não é uma opção eles guardarem aí Granada Colete Simplesmente não é Vamos, maluco Só um, hein Só um Já foi Já foi Pode correr Pode correr Ele quer mais Ele quer mais Ele quer mais Meu amigo maluco Está jogando Pofino E aí é um 3x1 Cai por último O Tensk E é o décimo terceiro ponto da T1 13x3 O maluco Está com quantas kills? 20 kills para o maluco Não, 20... É, 20 kills para o maluco E 22 para o maluco Que beleza, mano É três mapas aqui? Não é não Não é não Aqui vai ser ligeiro, mano Vai ser tranquilo aqui, velho Olha aí, mano Está tão tranquilo que a gente está matando até os amigos O maluco O maluco O maluco tem um golpeiro ali O TRK falou Estou nem aí, pô 4x2 Sirex Just too easy Não tem mais áudio para a Njustify Vai ser o décimo quarto Rio do time da T1 Cara, vitória Forte para a T1, hein Mantenha o Seed 2 Nessa fase de grupos É importante, cara Mantenha o Seed 2 Pega o Terceiro lugar do grupo B Evita um ATK Já na primeira rodada Tá ligado? Evita um ATK na primeira rodada Que é a time que pode complicar Evita O time da anão Dos anão Para Na primeira rodada também Né? Pega um terceirinho lá, mano Começa os playoffs tranquilo, velho T1 fazendo o básico do CS aqui E um básico muito bem feito, né, mano? É um feijão com arroz Delicioso Que vai apresentando aqui O CS do time da T1 Que vai apresentando aqui o CS do time da T1 Tamo junto, Nandão Obrigado aí pelo comentário, meu velho Feliz de você estar aqui com nós hoje, hein Obrigado mesmo Boa troca ali Pesadelo com aquilo em cima do felto O DK vai pra passe aqui, ó Que beleza, mano Que beleza de coxinha do DK, ó Entradinha agora na B E TRK vai taxando ali o Tensky E no 4x2, meus amigos No 4x2 Aqui vai vir O Map Point pra T1 Nouns É nomes, né, não? Tipo, nomes Obrigado pelo follow E o... Stanko Stanko Que deve ser... Ô, Stanko Seu nick é esquisito, hein, Stanko Tem nick de bot, cara Bot da Twitch aí, mano Mano, eu li o que você estava falando ontem Do... Das regras da Twitch Do 100k doll, velho Não é acumulado, né? É só, tipo... Se você... É acumulado... Na verdade, eu não entendi Mas eu entendi que assim Se você é um streamer Que... Acumula 100k doll Em edge Em sub No mês Aí você paga... Paga... 50-50 Se você não faz isso Você paga 70... Tá ligado? Tipo... É se você bater 100k doll no mês, né? Não? Que deve ter uma galera que bate 100k doll no mês Tranquilo, velho Né? Ou é acumulado Tipo, mês a mês Vai somando Até chegar no 100k doll Porque se for isso, mano Não sei não, velho Eu acho que não é isso não, mano Eu acho que é assim Se você bater 100k doll no mês Aí você... Aí você... Coisa lá, velho Não é no mês? Entendi errado, então? É acumulado Ah, velho Nossa, mano Agora... O que será que eu vou fazer agora, hein? Velho Nossa, mano O que que eu faço agora, hein, mano? Porra Então é no ano, né? Ah, é no ano, então? 100k no ano Faz mais sentido ser no ano É, faz mais sentido, né? É, GG ou LT, meus amigos? No 4x1 é duro, manda esse, né? Mas é o TRK, hein? É o TRK Ele vai vindo pra B aqui Eles tão num cruzado forte também, né? Tem smoke Vai usar smoke? Não vai usar smoke Vai entrar na mira do Tensk Não tinha o que fazer Tá aí o 4 ponto Da Alan Just For Mas eu acho que é só isso Que eles vão fazer também, hein, mano? Você faz 100k doll em um ano? Ai, Pedro Eu não sei o que que eu vou fazer agora Com essa nova regra, Pedro Porra, cara Não sei o que que eu vou fazer, mano Acho que é isso, né? Mano, não faço nem 100 doll no ano, cara Imagine 100k doll, velho É muito caro transmitir campeonatos Mas tier 2 Mano, eu não pago nada pra transmitir, guys Esse campeonato não é IP público Mas eu tenho parceria com a ESL, né? Eles selecionam várias pessoas que Eles julgam capazes de transmitir Com uma certa qualidade Que claramente eles tão enganados no meu caso Mas eu não pago pra transmitir, cara Eu só tenho uma parceria com eles O que eu pago pra transmitir é a conta de luz, velho É a conta de luz, basicamente, né? Que eu tenho que pagar que o PC fica ligado, cara Mas, ó Aqui acabou, né? Aqui acabou Teve que é outra Teve tudo mais É um 4x2 undjustified Nem clicou No mapa da escolha da T1 E o próximo vai ser uma overpass É isso? É GG, meus amigos 1x0 pra T1 na MD3 Que delícia, hein? Que beleza